Música Voltamos com o terceiro e último bloco de hoje, um time de vôlei que começou como uma brincadeira há mais de 20 anos, que hoje se profissionalizou e já disputa torneios fora do estado. Na bagagem, histórias de amizade, companheirismo e superação. A cada sete elas mostram o talento, em cada sacada vontade de vencer, mas principalmente de extravasar, deixar de lado a correria e o estresse. Essas mulheres estão juntas há duas décadas e encontraram no vôlei a válvula de escape para a pressão do dia a dia. E elas se jogam, gritam, vibram e se entregam no esporte pelo menos duas vezes por semana. E a história da amizade dessas meninas que atravessa as décadas é que nós vamos conhecer agora. Vamos interromper aqui um pouquinho, dá licença, boa noite, tudo bem? Bom, nós ficamos sabendo que há 23 anos, 20 e poucos anos, vocês estão aqui mais um pouquinho jogando vôlei. Como começou essa história? Quem começou? Vamos falar com a mais nova das meninas, que é Lurdinha, não é isso, Lurdinha? Como é que começou essa história aí, Lurdinha? Olha, para falar do início, seria melhor até, acho que, uma ou outra, porque eu cheguei um pouquinho depois. Eu sou a mais velha de idade, mas acho que eu tenho uns 12 anos aqui. Mas fala da experiência, como é que é jogar vôlei, fazer essa amizade? Cara, vôlei é tudo de bom, é tudo de bom para todo mundo. Bom, quem vai falar sobre a amizade aqui? Eoneia, você que também está nesse time aí, vocês fizeram amizade, tem filhas, se casaram durante esse período todo, 20 e poucos anos. Como é que é isso? Como é que manteve essa amizade durante o ano? Eu acho que o esporte, ele junta esse aglomerado de pessoas, com um princípio comum que é o foco, que é o vôlei. Tanta dedicação e amor ao esporte fazem dessas mulheres amigas para todas as horas. Mas e a família, como fica nessa história, hein? No início, os maridos acompanhavam, quando a gente saía para alguma competição, alguns jogam, o meu joga, o da Cíntia joga. Tem alguns que, os que não participam com a gente, eles participam jogando, eles torcem, né? Então, assim, integra a família, bem legal. Até as filhas estão entrando na nova fase do time? Eu tenho duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. Uma joga vôlei conosco, não está aqui no momento, mas já está jogando. Foi influenciado por você? Com certeza. Mas elas são exigentes. Contrataram um técnico para melhorar o desempenho. Eu recebi o convite delas há quatro anos atrás, achei até interessante, é uma coisa diferente para mim, né? Por trabalhar justamente com essas limitações, e a gente tem que saber trabalhar com isso. Mas são meninas super dedicadas, esforçadas, cumpridoras das tarefas, entendeu? É ótimo trabalhar com elas, é prazeroso. Uma das histórias mais emocionantes é de superação, onde até mesmo os problemas de saúde são superados através da prática esportiva. Temos vários casos aqui de lesões e de até doenças mais sérias, né? Pode. E, cadê? Vem cá, Valerinha. Tem uma história aí, cadê a Valera? Tem duas histórias. Duas histórias? Opa, conta pra mim. Qual é a superação de vocês? Duas AVCs. Duas AVCs. Duas AVCs e estamos jogando vôlei. E o esforço valeu a pena. Agora vão participar de um campeonato no estado do Rio de Janeiro. Isso, é um campeonato que a CBV organiza, é um campeonato brasileiro master, a partir de 35 anos de idade, e aí não tem limite. Se você tiver 70 anos de idade, estiver bem disposto, você pode estar lá participando. E a gente vai, comigo as meninas vão pelo quarto ano, mas elas já participavam antes com outras pessoas. E a gente vai, claro, com a expectativa de sempre estar representando o nosso município e estar dando o melhor da gente. Agora chegou a hora das últimas do esporte de hoje. Pode rodar. De amanhã a sábado acontece em Anchieta os Jogos Universitários de Praia. O evento é promovido pela Liga de Desporto Universitário, com vôlei, futevôlei, handball de areia e futebol. A capixaba Fernanda Andrade participou ontem do Campeonato Sul-Americano Escolar de Natação, em Mar del Plata, Argentina. Fernanda competiu no revezamento feminino e ficou com medalha de ouro. O volante Tabata foi anunciado no início da semana como um reforço do Vitória para o estadual deste ano. Acontece que o jogador assinou com a Desportiva e vai defender o time Grenar na competição. Rodrigo Lacraia vai hoje para Anchieta. Ele vai disputar o Campeonato Brasileiro Universitário de Futevôlei que acontece no final de semana. Lacraia, que é campeão mundial, faz dupla com o também capixaba Diego Nogueira. É isso, rapaziada, o cronômetro do nosso programa hoje zerou. Passa rápido, Flávio Simões. Hoje foi rápido, gente. Um abraço, parceiro. Até amanhã, Flávio. Se Deus quiser, até amanhã, galera. Marcelo Ribeiro, abração, meu parceiro. Até amanhã, hein? Falou, garoto. Gente, se vocês quiserem entrar em contato conosco pelas redes sociais, é só acessar o facebook.com.br ou então por e-mail no endereço esporte.com.br O programa de hoje fica por aqui, gente. Um abraço para vocês. Até amanhã. Agora as letrinhas vão subir e Marcelo Ribeiro. Tchau, gente. Não quero nada que não venha de nós dois Não creio em nada que eu te conheci antes de te conhecer Queria tanto te trazer aqui Pra te mostrar, pra te mostrar o quê? Não há nada aqui Ponha tudo em seu lugar, eu sei